Está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você que chegou aí, seja muito bem-vindo, porque o vídeo de hoje vamos ensinar você a fazer uma linda lembrancinha, um lindo porta-presente para a sua mãe. Então, fique conosco nesse vídeo, já deixa muito gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Vocês vão precisar, gente, de canetinhas. Eu estou aqui com as minhas canetinhas tudo aqui na mesa. Tesoura, cola, papel sulfite de sua preferência. Você pode estar fazendo com papel sulfite branco ou colorido, com linha, sem linha, ainda. Isso fica aí a seu critério, né? Vocês decidem aí na hora da criatividade. Então, vamos começar lá já a fazer o nosso primeiro porta-presente. Vocês vão precisar, gente, dobrar essa folha aqui ao meio. Marca ela bem certinho aqui, ó, dobra ao meio. E vocês vão cortar. Dobrou ao meio, é só cortar, corta com a tesoura, com a régua, como vocês preferirem, ó. Já tô com a minha folhinha cortada aqui. Aí, gente, vou precisar, ó, vou medir aqui certinho. Vou deixar aqui, ó, esse espacinho aqui, ó. Esse daqui, gente, eu vou descartar esse pedacinho aqui. Eu vou dobrar ele aqui, pra eu tá cortando fora, ó. Dobrei. Vou cortar com a tesoura pra vocês verem aqui e acompanhar o passo passo a passo bem certinho aí, ó, pra quando vocês forem fazer aí na sua casa não ter erro. É bem facinho de fazer. E vai ficar uma lindeza. Vocês podem usar a criatividade, fazer a decoração de vocês, como vocês preferirem. aqui, ó, vou passar cola aqui, ó. Tô usando cola branca. Cortou. E é só colar, ó. Vamos colar pra ele ficar de um jeitinho aqui, ó, centralizado, ó. Colei. Já colei aqui, pessoal, ó. E ele vai ficar assim, ó. Aí, gente, vocês, se preferir, pode já fazer um desenho, escrever alguma coisa, desenhar corações agora, ou depois de pronto. Eu vou desenhar agora. Vou fazer uma carinha, assim, bem bonita. Uma carinha feliz. Cadê a minha caneta? Eu vou usar a caneta preta pra tá fazendo o olho. Fazer aqui um olho bem bonitão. Fazer um olhinho, assim, piscandinho, ó. Fazer a boquinha. Um bocão, na verdade, né? Sorridente esse bocão. Vou pintar aqui esse olhão aqui de preto. Tô pintando com canetinha, mas vocês podem pintar com lápis de cor, com tinta, com glitter, brilho, purpurina. Pintei aqui. Agora eu vou fazer a boquinha vermelha. Olha que lindo que fica, gente. Boquinha vermelha. Fazer umas bochechinhas aqui, ó. Tá sorrindo, né? Tá com as bochechinhas bem coradas. Vou fazer um coração aqui pra ficar mais bonito ainda. pra mostrar todo o meu amor pra minha mãe. Vocês também podem fazer vários coraçõezinhos. Vou pintar a bolinha aqui do olho de azul. Vou fazer um coração aqui atrás, ó. Essa aqui é a parte da decoração, né? Cada pessoa pode usar a criatividade aí na hora de expressar o seu amor. Fiz aqui meu coração, gente. Agora eu vou fechar o meu pacotinho. Vou passar cola aqui na parte de dentro. Dá uma espalhadinha assim. Pacotinho fechado, gente. Olha aqui, ó. Tá fechadinho já o meu pacotinho. Aí aqui dentro, pessoal, vocês podem usar a criatividade de vocês. Se tiver uma joia, coloca uma joia ou um chocolate. Eu tenho aqui um bombom. Vou pôr um bombom aqui dentro. Vou fazer um bilhetinho aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Que eu cortei. Vou escrever aqui uma frase pra minha mãe. Vou recortar aqui. É só dobrar e colocar aqui dentro, junto. Ou coloca assim mesmo. Coloquei aqui um chocolate no meu bilhetinho. Agora eu vou fechar esse pacotinho aqui. Fechei o pacotinho. Agora, gente, eu vou fazer aquele... Vou picotar aqui pra ficar mais bonita e lindo. E aqui está, gente, a primeira proposta. Do nosso pacotinho de amor lindo, foco, para a mamãe. Vou fazer o segundo pacotinho, mas vou fazer da cor amarela. Pra ficar bem bonito, bem colorido. Esse daqui eu vou fazer um pouquinho menor, gente. Pra ficar bem fofinho, ó. Cortar aqui. E é aquele mesmo processo, ó. Virou, passa a cola. Agora, dentro desse pacotinho, gente, eu vou pôr brinco. Quero dar brinco. Olha só a ideia. Se você quer dar um brinco, ó. Coloca aqui. Com o bilhetinho junto. E vamos fechar esse pacotinho aqui. Terminei aqui de fazer todos os pacotinhos. Se você gostou desse vídeo, já compartilha aí com um amigo. Deixa seu gostei, o seu comentário pra estar ajudando o nosso canal. E olha, gente, bem simples e bem facinho de fazer, né? Vocês podem estar colocando o que vocês quiserem aqui dentro desse pacotinho. E tá dando de presente aí pra sua mãe, ó. Dá pra fazer maior, dá pra fazer menor. E olha que bonitinho. Lindo. Esses pacotinhos. Espero que vocês tenham gostado. Então, ficam todos aí com um super beijo. Um abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí Eu quero ser aquilo que ela sempre quis 1, 2, 3...